Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá família Canção Nova. Bom dia povo de Deus. Bom dia família. Que bom estarmos juntos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tantas pessoas nesse momento nos acompanhando nos nossos horários alternativos, nos acompanhando no Canção Nova Play. E aí você tem esta oportunidade de rever a palavra de Deus, experimentar o poder de Deus no horário que para você é mais indicado, é mais profício. Então que Deus te abençoe neste momento. No momento em que você se encontra. Não só o momento do dia, mas o momento da sua vida. A circunstância na qual você está envolvido. Que a graça de Deus também te envolva. Assim como a sombra do Altíssimo envolveu a Virgem Maria. Que hoje nós também estejamos sobre a sombra do Altíssimo. E que toda a sombra de morte, treva, possa ser dissipada pelo poder do nome de Jesus Cristo. Hoje é quinta-feira. Na Canção Nova nós temos uma espiritualidade própria para o dia de quinta-feira. Todos os dias nós somos convidados a adorar a Jesus Cristo. Mas hoje é de maneira especial. Voltamos as nossas atenções, voltamos as nossas orações para o louvor e a adoração. Para render a Deus toda a gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito. E quantas maravilhas nós somos testemunhas que Deus tem realizado no meio de nós. Portanto, hoje quero convidar você também ao louvor, a gratidão, a bem dizer a Deus por todos os seus grandes feitos, pelas suas maravilhas. E a gente começa glorificando a Deus pelo dom da nossa vida e por todo o Sistema Canção Nova de Comunicação que nos une. Bem-vindo você que nos acompanha através do Sistema Canção Nova, da Rede Canção Nova de Rádio. Você que nos acompanha pela internet, através dos aplicativos, bem-vindo, bem-vinda. E eu acolho com muito carinho os meus irmãos de comunidade, porque na Canção Nova ninguém é bom sozinho. Monsenhor Jonas também já nos ensinou isso. Márcio Mendes, que Deus abençoe. Bom dia. Bom dia. Deus te abençoe também, querida. Vamos começar juntos nosso dia com muita alegria. Já que é um dia tão bom, a gente aproveita para avisar que temos a possibilidade de nos encontrarmos. São José dos Campos, hoje, já quero já convidar a todos da cidade de São José dos Campos para que nós estejamos juntos na rua Itororó, 186, na Casa de Missão da Canção Nova, em São José dos Campos, para uma noite de cura interior. O que nós precisamos é colocar o nosso coração na presença de Deus. Porque muitos de nós carregamos dentro da alma coisas negativas, né? Das quais nós precisamos nos libertar. Por isso, a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo veio para que fôssemos livres. Para que fôssemos livres, Ele nos libertou. Veio para nos trazer vida, e vida em abundância. para a gente não ficar vivendo uma vidinha mais ou menos sem graça, medíocre. Sem sentido. Sem sentido. Veio para curar as nossas feridas, Ele tomou sobre si as nossas chagas. O castigo que pesava sobre nós, porque a vida vivida no pecado é um castigo, Ele tomou sobre si. Então, por que não deixar que Deus nos dê essa graça que Ele é efetiva na nossa vida? Não é verdade? Então, você é o meu convidado para estarmos juntos hoje na rua Itororó, 186, em São José dos Campos. E tem uma novidade muito boa. Opa! Gosto de convidados. Quem quiser lá levar a sua colaboração e já pegar o seu livrinho. Vai estar disponível. Vai. Já conversei com a Angélica na semana passada. A Angélica entrou em contato com a Rosana. A Rosana rapidinho agilizou para que esse livro pudesse chegar até a nossa casa de São José dos Campos. Não é? E quem quiser pode ir lá já hoje retirar o seu presente mediante aí a sua colaboração rumo ao 100% através dessa ação em família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vai o nosso incentivo para que as nossas outras casas de missão possam também possam também fazer o mesmo. Viu? Você que na nossa casa de missão lida com rádio lida com televisão tem o seu meio de comunicação local realiza eventos entra em contato com o clube da evangelização o nosso clube da evangelização Rio de Janeiro São Paulo Belo Horizonte gravatar as nossas casas As nossas frente de missão Vitória da Conquista As nossas casas entrem em contato com o clube da evangelização agilize a chegada deste presente porque muitas pessoas querem ter acesso a ele e você vai poder ajudar a partir da casa de missão. Toda a casa de missão da Canção Nova nós temos o departamento do clube da evangelização tem uma equipe sempre muito caprichada aos irmãos e comunidades nossos colaboradores para acolher você e a gente sempre chama de o coração da obra todas as frentes de missão podem estar entrando em contato com o departamento aqui entrando em contato com a Rosana e com toda a equipe para fazer chegar esse presente maravilhoso para você que está nos ajudando com o algo a mais você que está nos ajudando a levar adiante esta missão de evangelizar então já vamos aproveitar já vou cumprimentar daqui a pouquinho toda a bancada mas já quero aproveitar para falar da nossa ação em família eu e minha casa serviremos ao Senhor ação maravilhosa 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 os testemunhos já tem chegado Márcio desta decisão eu recebi um e-mail não me recordo agora o nome peço até perdão mas uma pessoa dizia assim Val só de proclamar eu e minha casa serviremos ao Senhor nós já mudamos toda a percepção da nossa casa e ela dizia assim nossa eu só posso acompanhar a TV Canção Nova pela TV mesmo acompanho o programa pela TV não tem outras formas como a internet por exemplo e aí ela disse assim mas a gente fica às 11 da noite que é o horário onde a família agora se reúne para experimentar a graça de Deus e ela dizia assim e nós proclamamos eu e minha casa serviremos ao Senhor e ela dizia até os filhos adolescentes estão também acompanhando o programa Sorrindo pra Vida bebendo desta graça mas tudo partiu desta inspiração de colocar a nossa família de colocar a nossa casa debaixo do Senhor e o de Jesus Cristo a nossa e a de todos os brasileiros de todos aqueles que são alcançados por Deus através da evangelização que acontece pela Canção Nova quem ainda não está participando vão participar da ação já sabe como funciona quem é sócio já vou pegar aqui os boletos o Márcio está pegando aí o livro maravilhoso vou pegar o boleto do débito automático para mostrar para você porque você que é sócio pelo débito automático recebeu a revista recebeu esse boleto e aí está o boleto de manutenção como você pelo débito automático então já debitou ali na tua conta você já está colaborando conosco o que nós consideramos como colaboração mensal mas chega para você o boleto extra tá bom o boleto extra está aqui você que é sócio pelo débito esse boleto aqui você vai levar a casa lotérica você vai levar a agência bancária mais perto da tua casa e aí você vai fazer o que normalmente você já faz que é o algo a mais vai ajudar a canção nova de uma maneira mais especial e concreta para a gente seguir em frente evangelizando quem é sócio pela revista recebeu na sua casa também uma folha como essa dois boletos em cada folha importante falar tá bom o boleto da manutenção é aquela contribuição que você já faz para ajudar a canção nova todo mês e tá escrito ali a partezinha azul boleto extra nesta parte você faz o seu algo a mais você ajuda a canção nova a seguir em frente evangelizando e nós estamos motivando todos da família a canção nova nesta fidelidade nesta ajuda e é bom a gente recordar que nós desde o mês de setembro mas há tempos a canção nova luta para que a gente coloque todos os nossos compromissos financeiros em dia e isso principalmente implica na transmissão do sistema canção nova de comunicação nós precisamos continuar no ar então você fazendo a sua ajuda no algo a mais o que eu estou colaborando eu estou colaborando para que todo o sistema canção nova de comunicação se mantenha no ar rádio internet e todos os meios que nós temos disponível ou seja você colaborando você mantém o sorrindo para a vida chegando até você você mantém a missa chegando até você porque qual é a consequência concreta Valdir desse 100% que a gente há muito tempo não fez a consequência concreta é o que a gente viveu no mês de setembro em que nós recebemos uma comunicação do satélite da empresa responsável pelo satélite nos avisando que em 4 dias nós perderíamos o sinal que transmite pela parabólica e das TVs abertas as retransmissoras as retransmissoras então você que acompanha a canção nova pela TV aberta pelas retransmissoras e você que acompanha a canção nova pela parabólica no mês de setembro nós vivemos um grande aperto porque nós estávamos avisados que o sinal seria suspenso e o contrato seria cancelado isso é nós não teríamos mais esse espaço no satélite então você imagina por falta de pagamento a canção nova ela é extremamente responsável com as suas despesas a canção nova não deixa de pagar nenhum dos seus prestadores de serviço mas como em todo o nosso Brasil esse aperto financeiro chegou aqui na canção nova e muitas vezes nós nos vemos obrigados a atrasar então quando quem acompanha não entende a importância de colaborar acaba ajudando nesse risco de perder o sinal da canção nova eu nem insisto nisso porque é uma coisa triste de falar você que todos os dias acompanha o sorrindo para a vida não ter o sorrindo para a vida quando poderia ter ajudado a manter essa obra esse canal se todos cooperam gente não fica pesado para ninguém a canção nova não tem propagandas comerciais e a Valdene explicando aqui para você um jeito ótimo de você ajudar a canção nova a alavancar aí a sua porcentagem nesses nesses meses de outubro novembro e dezembro é você participar da ação em família você é sócio Valdene mostrou para você você já recebeu o boleto se não recebeu já vai estar chegando aí já está atrasado até já era para você ter recebido mas você que é sócio recebe o boleto Márcio mas eu sou sócio não pelo boleto sou sócio pelo débito automático nesse mês você também vai receber o boleto com a parte do extra não é a Valdene já mostrou aqui para você com a parte do extra quem já colabora pelo débito automático só vai ajudar através do extra quem colabora pelo boleto bancário vai colaborar pelo boleto como sempre faz e oferecerá aí a sua ajuda também através do extra o boleto extra tem o valor apontado de 20 reais como você é sócio já é cadastrado a partir do momento que você efetua a sua doação é automático gente aqui a gente já sabe e o seu presentinho já vai não é se você não tem a sua inscrição como sócio evangelizador você também pode participar endereço aí na tela para você agora do nosso e-mail clube.relacionamento arroba canção nova ponto com já vai aparecer aí para você olha lá clube.relacionamento arroba canção nova ponto com quem não é sócio Valdênia qualquer colaboração acima de 40 reais a pessoa fotografando digitalizando ou mandando para nós mesmo pelo correio o seu comprovante vai estar e tem que mandar endereço também tá? combinado? senão a gente não sabe para onde mandar o presente já vai estar recebendo o presente do mês de outubro quem tem facilidade de ir fazer o envio através dos meios digitais o endereço é esse aí clube.relacionamento arroba canção nova ponto com ou se você tiver alguma dúvida Márcio o Márcio explicou a Valdênia explicou mas eu não entendi faltou alguma informação porque pode escapar uma informação da nossa parte para você às vezes a gente acha que está sendo óbvio não é? e não está faltou informação faz sim zero código da operadora 12 3186 2600 e vamos proclamar eu e minha casa serviremos ao Senhor uma dica aqui Val só para aqueles que já estão recebendo esse presente em sua casa que é o livro olha nada vos poderá fazer mal este é o presente do mês de outubro é um presente maravilhoso e aqui na página 94 súplica de cura e paz dentro de casa quem de nós não está precisando de paz dentro de casa de cura dos relacionamentos de cura das feridas do passado de cura dos desentendimentos não é? então vamos rezar porque a oração pode mais a oração pode muito muito mais por isso que nós estamos em oração no dia de hoje por você tá bom? Deus abençoe hoje tem uma boa notícia primeiro eu quero recordar e já pedir a intercessão de São Frei Galvão hoje é dia de São Frei Galvão santo brasileiro para mostrar para nós brasileiros que é possível viver a santidade no nosso país no dia de hoje nós entregamos né? todo o nosso Brasil é sobre os cuidados de São Frei Galvão que ele rogue por nós quem já está acostumado conosco já pega aí papel e caneta para você anotar porque hoje é uma frase dele fala sobre a fiel graça divina olha só a fiel graça divina que alimentemos viva a consciência do nosso nada fiel a graça divina vou repetir fiel a graça divina que alimentemos viva a consciência do nosso nada e nos deixemos atrair pelo tudo da cruz vamos nos manter fiéis a graça divina quando a gente está fiel a Deus fiel a sua graça toda a nossa vida vai se transformando eu tenho essa certeza essa é uma notícia boa hoje é dia de São Frei Galvão e a outra Tiago Tomé bom dia o programa vai até as 9h27 hoje bom dia que bom que bom que vai se estender um pouquinho mais na quinta-feira geralmente é um pouco mais curto mas é bom demais estar aqui fiquei uns dias sem vir né? fico sempre na expectativa do meu dia aqui de cantar de partilhar com você de poder experimentar também todo o conhecimento todo o ensinamento que a palavra de Deus nos traz tudo aquilo que a Canção Nova tem de novidade como a gente ficou aí esse tempinho todo a gente ficou conhecendo um pouco mais porque a gente só ama aquilo que a gente conhece então quanto mais você conhece a Canção Nova e tudo que ela tem para que você participe para que você celebre para que você se encontre com Deus a gente vai comunicando a você então é bom estar aqui bom dia e daqui a pouco tem música tem então todo mundo nessa expectativa o povo gosta também de ver e ouvir o Thiago também aqui no Sorrindo para a Vida principalmente o maestro Sapo eu vejo o brilho no olhar eles gostam de mim você entendeu né Sapo agora eles gostam de mim mas é principalmente o Sapo o Sapo ele está aqui todo dia e ele é quase teu devoto você não sabe disso né Sapo bom dia eu tiro o meu brilho entendeu então hoje como o Márcio vai estar lá em São José eu preciso mandar um recadinho lá para a Luísa dar água né Márcio senão ela pode xingar o Márcio eu através do Márcio lá Luísa aqui ó água Canção Nova você que é responsável aqui para os hotéis pousadas e aqui do Vale do Paraíba se você entrar em contato hoje com a mineradora você tem um desconto especial um desconto tão mesmo então adquira aí você aqui da região e tem aquele fardozinho que vem com seis garrafinhas de 510 ml aquilo é maravilhoso que lá você vai carregando a mochila nas costas e dá para levar duas do lado uma do outro e a mochilinha nas costas maravilha está lá na TV está lá na TV tem oração do Pai das Misericórdias tem um mosaico mas foi bom que você descreveu o pessoal da rádio já sabe como é que é é isso aí e você vai ajudar o projeto da Emi Almas aqui água Canção Nova mata sede e lava a água e mais pureza em sua vida Micael já estava dando a dica eu quero aproveitar já que o Márcio vai estar lá em São José dos Campos eu vou estar de novo em pinhalzinho dessa vez o sábado não vai estar comigo o pessoal está falando assim você está quase virando um pinhal pinhalzinho eu acho que é isso então eu vou estar lá na comunidade paroquial Missão São Benedito tá bom hoje a partir das 19h30 eu chego por aí mais uma vez alegria de estar com vocês tá bom o povo gostou repetindo aí a presença do Tiago Tomé mas eu ia dizendo que a Micael já estava dizendo aqui ó mais pureza em sua vida que é também o esluga da água Canção Nova né Micael hoje mais uma vez acolhe você que participa conosco bem vinda Mica obrigada Val bom dia bom dia gente que bom estar aqui nessa bancada que bom estar com você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação estou sim com você aqui nas redes sociais quero interagir com você quero saber de onde você fala qual é a sua cidade seu estado qual é o seu pedido de oração tá bom então não esquece aqui o nosso facebook facebook.com barra sorrindo pra vida cn o nosso twitter e instagram arroba sorrindo pra vida mas também o nosso e-mail sorrindo pra vida arroba cancão nova ponto com lembra lá no twitter tá gente você sobe a hashtag sorrindo pra vida que aí a gente consegue se comunicar melhor tá bom nessa interatividade e também eu quero perguntar pra você qual é o seu motivo para louvar a Deus a Val iniciou o nosso programa dizendo vamos louvar a Deus no dia de hoje eu vinha até subindo ali eu vinha subindo a ladeira né gente ali pro camarim e tá chovendo aqui em Cachoeira Paulista aí eu falo meu pecado e eu tenho uma dificuldade de molhar os meus pés e eu vinha com minha sobrinha lixo você e mais 99,9% das mulheres que eu conheço pois é e aí eu vinha subindo a ladeira pra ir pro camarim né só que aí no meu coração brotou um louvor tão grande eu vim louvando ao Senhor em voz alta eu acho que o povo que ia passando pelo meu lado e eu pensando essa menina tá falando sozinha né mas eu vim ali Senhor muito obrigada pelo dia obrigada pela chuva que cai obrigada Senhor por aquilo porque eu acordei então né você qual o seu motivo para louvar a Deus no dia de hoje interage aqui comigo quero conversar com você e aí nosso grupo de oração online vai se estender por todo o país e além Brasil também amém bendito seja Deus eu louvo a Deus então por você que está aí junto de nós e pela palavra que a gente vai experimentar hoje é 2 Coríntios capítulo 12 versículos 9 e 10 corre lá pegue a palavra de Deus 2 Coríntios capítulo 12 versículos 9 e 10 e o Tiago Tomé já vai preparando o nosso coração pra gente dilatar sabe abrir bastante e deixar Deus agir em nosso meio vamos lá Tiago? vamos lá com certeza a cada dia é muito bom quando a gente experimenta das promessas de Deus ou quando houve alguma então eu quero começar cantando assim junto com você que nós cremos eu creio nas promessas de Deus eu creio nas promessas de Deus eu creio nas promessas do meu Senhor eu creio nas promessas de Deus eu creio nas promessas de Deus eu creio nas promessas do meu Senhor se sou fiel no pouco ele me confiará mais Mas se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, ele me confiará. Mas se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Vamos cantar, eu creio no amor de Deus. Eu creio no amor de Deus. Eu creio no amor de Deus. Eu creio no amor do meu Senhor. Eu creio, eu creio no amor de Deus. Eu creio no amor de Deus. Eu creio no amor do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Segunda Coríntios, capítulo 12, versículos do 9 ao 10. Aqui no Sorrindo para a Vida, sempre antes de tomarmos a palavra, nós fazemos o sinal da cruz sobre nós. Não é uma maneira de introduzir. Às vezes a gente pode pensar assim, é uma saudação, é uma maneira de introduzir. É um jeito bonito de fazer as coisas. Não. É um clamor da proteção de Deus sobre nós. É um clamor. Onde, na presença de Jesus que prometeu, onde dois ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Não importa, gente, os pecados que nós tenhamos, os nossos defeitos. Nós estamos aqui reunidos com você e você está reunido conosco por causa de Jesus. Ele é o motivo desse nosso encontro. Ele é o motivo dessa nossa partilha. Ele é o motivo dessa nossa oração. Milhões de pessoas no Brasil e no mundo estão reunidos agora, neste Sorrindo para a Vida. E Jesus está verdadeiramente presente conosco agora. Aqui comigo, aí com você. Ele nos prometeu que estaria presente. Então, quando nós estamos reunidos, assim, na presença do Senhor e fazemos o sinal da cruz, nós estamos proclamando o que esta oração realiza. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Inimigos temporais e atemporais. Inimigos físicos e inimigos espirituais. O inimigo demoníaco que nos oprime acima de nós. O inimigo à nossa volta, que é a mentalidade mundana, pervertida, destrutiva. Essa mentalidade egoísta que vai envolvendo os seres humanos, que vai fazendo a gente achar que a vida é algo descartável, que é relativo, que a gente pode passar por cima das pessoas, que não tem problema nenhum. Que para eu ser feliz, essa é a mentalidade mundana, tudo me é permitido se é para eu ser feliz. Que os fins justificam, os meios não justificam. Nada justifica uma pessoa ser ruim. Então, nós vamos nos livrando desse inimigo que nos envolve e do inimigo dentro de nós. Porque há momentos da nossa vida em que nós somos o nosso pior inimigo. A gente se coloca para baixo, a gente se sabota, a gente se boicota, a gente se condena, a gente não se perdoa, a gente não se dá chance, a gente se desgosta da gente mesmo e nesta hora em que a gente desiste da gente, Deus continua acreditando em nós, nos amando e nos levantando. Por isso, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. E fazemos o sinal da cruz sobre a nossa mente, sobre a nossa boca e sobre o nosso coração. Para nos proteger do mal que ataca os nossos pensamentos, do mal que sai da nossa boca e para proteger o nosso coração. Porque nós precisamos aprender a proteger as nossas emoções. Não foi proposital, quero até retomar aqui, porque falando isso agora para você, lembrei que eu acabei de fazer essa indicação, Súplica de Cura e Paz Dentro de Casa. Página 94, para você que já recebeu aí na sua casa, o livro Nada Você Poderá Fazer Mal. Súplica de Cura e Paz Dentro de Casa. Porque nós precisamos não só aprender a aclamar ao Senhor que nos cure, mas nós precisamos também pedir a Deus que nos ensine, que nos dê força e inteligência para nós aprendermos a proteger nossas emoções. Tem muita gente que se fere desnecessariamente, porque não usa a própria cabeça, não usa a inteligência para se proteger. E essa palavra de hoje vem ser esta bênção para nós. Segunda Coríntios, capítulo 12, versículos 9 a 10, uma palavra que nos mostra que em Deus nós temos força para nos proteger. que se o Senhor está conosco, nós não temos o que temer. Nem mesmo as aflições que já estamos enfrentando. Veja lá, versículo 9. Mas o Senhor disse-me, basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. Por isso, de bom grado, me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. E me compraso nas fraquezas, nos insultos, nas dificuldades, nas perseguições, e nas angústias, por causa de Cristo, pois quando sou fraco, então sou forte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. São Paulo estava sendo fustigado por um mal terrível, que graças a Deus ele não conta o que é. Porque quando diz aqui espinho na carne, as pessoas começam a discutir e dizer assim, eu acho que esse espinho na carne que São Paulo tinha era isso. Eu acho que o espinho dele era aquilo. Eu acho que o espinho era aquilo outro. E eu só fico escutando. Sabe por quê? Todo mundo tem que dar um palpite, né? Porque o palpite da pessoa não é o espinho de São Paulo. Sem perceber, ela está contando o dela. Você entendeu? Boa. Porque a pessoa vê assim, é um espinho na carne, é uma coisa terrível demais. Isso devia incomodar mais ele. Então a pessoa vai buscar a lista onde? Dentro dela. O que mais a incomoda? O que pode ser tão terrível assim? Ah, deve ser isso. Porque pra mim é assim. Então ele devia estar passando por isso. Mas a divina providência preservou São Paulo de contar. Não é porque seria escandaloso, vamos dizer, se fosse um pecado. Mas porque Deus queria que nós entendêssemos nesse espinho da carne, o nosso espinho. Porque todos nós temos um. Eu tenho o meu, você tem o seu. Aquela fragilidade, aquela fraqueza. Às vezes aquela fraqueza de caráter, aquele temperamento descontrolado, aquela mágoa antiga, aquela situação familiar que não se resolve. A dor de você ver uma pessoa querida na miséria, na desgraça, e a pessoa não reage. Você quer ajudar e a pessoa não reage. Você estende a mão e em vez da pessoa entender que você está puxando ela pra cima, e ela aproveita que você está estendendo a mão pra ela te arrastar pra baixo com ela. E você continua ali insistindo porque você ama. E isso faz você sofrer dia e outurnamente. Um espinho na carne. Pra alguns, é uma enfermidade. Tem gente que todos os dias lida com uma dor. É dor de cabeça, é dor na coluna, é dor no joelho, é dor na perna. Um dia eu atendi aqui no final do Sorrindo pra Vida, terminou o programa, havia uma senhora lá embaixo me esperando. E ela disse pra mim entre lágrimas, ela falou, eu vim aqui te pedir um favor, meu filho. Eu gostaria que você fizesse uma única oração pra mim, por mim. Eu vim aqui pra você pedir a Deus pra eu morrer, eu preciso morrer. Porque eu tenho uma dor na minha cabeça, eu tenho uma infecção no meu olho que não se cura. E eu estou aqui falando com você, estou completamente dopada de remédios, está no máximo que é recomendável. Está além da conta. E no entanto, com todos esses remédios, Tarja Preta tirou um monte e me mostrou. Com todos esses remédios dopada como eu estou, estou bêbada de remédio aqui. A dor é lancinante, então eu gostaria de pedir que você rezasse a Deus pra Ele me levar, porque eu não aguento mais de dor. Tem muita gente que enfrenta um espinho na carne assim. Tem muita gente que o espinho na carne é a doença do filho. E essas coisas elas vão puxando a gente pra baixo, vão tirando as nossas forças e há uma tendência da gente a sucumbir. Então, São Paulo tinha o espinho dele, como você tem o céu. E pedindo a Deus que tirasse aquilo da vida dele, São Paulo recebeu uma resposta de nosso Senhor que foi a seguinte, Basta-te a minha graça. A minha graça basta pra você, pois na sua fraqueza eu vou mostrar a minha força. Paulo pedia, tira, Senhor, essa dor, tira, Senhor, esse mal, tira, Senhor, essa aflição. E Jesus respondia pra ele, eu vou te dar mais do que o que você está me pedindo. Eu vou te dar a graça pra você vencer esse mal. E você vai ser uma manifestação da minha força diante dos olhos de todos os que te veem. E não tem sido assim também com muitos de nós? Que quem está à nossa volta olha e pensa, já era pra ele ter desistido, já era pra ele ter fraquejado, já era pra ele ter se revoltado. Por que que ele continua insistindo? E às vezes a gente experimenta momentos assim de fraqueza tão grande que parece mesmo que a gente vai se partir no meio. Mas de repente, gente, o Espírito Santo nos pega lá embaixo, nos enche de força, nos revigora, nos joga lá em cima outra vez. Há uma palavra que eu amo, 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 na Sagrada Escritura, que diz assim, quando eu penso, estou quase caindo, tua mão me sustenta, Senhor. Verdade. Quando eu penso, agora eu me danei todo. Agora não dá mais. Quando eu penso, estou quase, agora eu vou cair, porque eu ainda não caí. Tua mão me sustenta, Senhor. É de uma outra forma a palavra de Deus dizendo a mesma coisa. Basta-te a minha graça. Com a minha graça você vai dar conta, porque na sua fraqueza, diz o Senhor, Márcio, na sua fraqueza, Márcio, que a minha força se realiza plenamente. E São Paulo não só ouviu, ele entendeu, ele acolheu, ele aceitou, ele assumiu na sua vida e termina dizendo, por isso, porque eu acredito nisso, eu vejo isso se completando na minha vida, se concretizando na minha vida, por isso, de bom grado, eu não vou me gloriar de eu ser forte. Eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Então, eu não vou ficar me ofanando, me louvando, porque eu tenho esse talento, porque eu tenho esse dom, porque eu tenho essa capacidade, porque eu consegui aquilo, porque eu tenho esse status, porque eu tenho esses amigos, eu não vou me gloriar das minhas forças. Eu vou me gloriar das minhas fraquezas. Porque quanto mais vazio de mim, quanto mais imprestável, quanto mais fraquinho, quanto mais eu reconheço o meu prejuízo em face do pecado, maior é o poder de Deus que se manifesta para a minha salvação. É disso que eu vou me gloriar. e tenho prazer por causa disso. Nas minhas fraquezas, nos insultos. Você já parou para pensar que um dia você poderia ter prazer no insulto que uma pessoa realiza contra você? Não é deboche, não é sarcasmo, não é ironia, mas é aquela ofensa ser para você um instrumento de salvação e por causa disso você encontrar prazer. Você olhar e dizer assim, essa pessoa está me agredindo, está me ofendendo, louvado seja Deus, porque realmente, eu até pelos meus feitos mereço pior. Que prazer, né gente? Quando uma pessoa nos calunia, a gente olha para a pessoa, ela xingando, gritando, falando mal da gente na frente, todo mundo, a gente olha bem nos olhos dela, vou olhar nos seus olhos, a gente olha bem nos olhos dela, caladinho ouvindo e pensando assim, tudo isso que essa pessoa está falando para mim é mentira. Mas ainda bem, porque se ela dissesse a verdade, era pior ainda. Que bom que ela não sabe a verdade e me ofende com mentiras, porque a minha verdade é pior do que a mentira que ela conta. Então, louvado seja Deus, que eu estou passando, que eu estou passando injustamente e não injustamente. E a gente calado aceita, até como remédio para os males que nós causamos há tantos, porque quem de nós nunca magoou alguém? Quem de nós nunca ofendeu ninguém? Quem de nós nunca fez besteira? Quem de nós nunca pecou, gente? É uma forma de reparar, né? É uma forma de reparação, Valdênia, é verdade. Então, eu me compraso nas minhas fraquezas, eu me compraso nos insultos, eu me compraso nas dificuldades, eu me compraso nas perseguições, porque de todo esse apanhado de coisas que tornam a vida de gente difícil, Deus se vale de tudo isso para fazer de nós pessoas fortes. Por isso que é na minha fraqueza que se manifesta verdadeiramente a força, porque numa vida de facilidades eu nunca vou ser forte. Nunca, 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 nunca. Você vai morrer fraco se você não tiver dificuldades na vida. Você vai morrer sem ter experimentado de verdade o que é viver, porque são as dificuldades da vida que nos obrigam a viver para valer, gente. Mas não é uma dificuldade vivida de qualquer forma. É uma dificuldade enfrentada na graça de Deus. Porque sem a graça de Deus o mal nos parte, nos quebra. É a graça de Deus que dá força e segurança para a gente suportar longas e dolorosas lutas. É assim comigo. É assim também com você, Valdênia? É assim com você, Tiago? É assim com você. É a graça de Deus que nos dá força e que nos dá segurança para suportar longas e dolorosas lutas. Antes de eu continuar, eu queria até que a Valdênia, que o Tiago, que a Mica, o Sapo, me dissessem, é assim para vocês essa experiência? Você consegue suportar essas lutas demoradas, essas lutas dolorosas também na sua vida? Sim. Fui me lembrando de algumas coisas. Primeiro, me lembrei dessa frase do Prey Galvão que a gente falou no início, que tem um trecho que ele diz, desalimentemos, viva a consciência do nosso nada. E a gente vai às vezes se sentindo assim, um nada mesmo, diante das coisas. Mas às vezes, vez ou outra, a gente faz uma coisa boa e aí vem as humilhações, vem os constrangimentos, vem as dificuldades. E aí, nessa hora, é só a graça de Deus. Me recordei de uma coisa bem particular, não vou partilhar aqui, mas onde eu percebi que como que eu fui sustentada pela graça de Deus? Quero trazer esse testemunho com a oração. Às vezes eram situações de humilhação tão profundas que às vezes era difícil de sair de casa, era difícil de ter que enfrentar, de encarar todos os dias essa realidade. Mas eu enfrentava com oração. Eu já chegava no lugar diante das pessoas, regada, munida de oração, rezando ali. Mas eu também me recordei diante dessa palavra e ela sempre me leva, me traz de volta, mas com gratidão a Deus, muita gratidão a Deus. Do momento mais difícil, os dois momentos mais difíceis na minha vida, e eu confirmo isso que o Márcio disse agora, se a gente não sofre, nós não nos tornamos uma pessoa mais forte. Eu sempre fui pobre, mas eu era pobre mimada, por quê? Porque o pouco que nós tínhamos sempre foi para mim e para o meu irmão. Minha família é muito simples, muito pobre, mas tudo que tínhamos era para nós. Tive toda uma educação, uma educação mineira, nós somos muito cheios de pudores, né? E eu até costumo dizer que a gente é educado, tem coisas que a gente não fala com as pessoas, a gente mede as palavras e tudo mais. Mas, no mundo, e mesmo estando na Canção Nova, nem sempre é assim, as pessoas falam como pensam, da forma que pensam. Mas, depois, isso para mim era tão difícil, sabe, suportar algumas palavras, entender algumas posturas. Mas, eu sou orfa, então, eu perdi meu pai, já foi um grande sofrimento. Falei, não é possível que Deus fez isso comigo, estou dedicando a minha vida a Deus, minha família toda de igreja. e Deus leva meu pai assim, Deus cura tantos e não curou meu pai. Mas, gente, foi uma guinada a Valdênia antes e a Valdênia depois é outra pessoa. Passaram-se alguns anos, os que acompanham Sorrindo para a Vida há mais tempo, acompanharam a doença, a enfermidade da minha mãe e o falecimento dela. Ontem fez um ano e nove meses. E aí, gente, eu sofri demais, sofri demais, sofri demais porque eu pensava eu só tenho um irmão, então, de sangue e parente que eu tenho, eu só tenho um irmão. Eu pensei, a minha vida vai se reduzir a uma pessoa, a minha família vai ser uma pessoa só. E eu me senti um nada, foi o pior momento da minha vida, o pior. E aí, eu olho e digo, pronto, o pior momento da vida já passou. porque Deus sustenta. Tudo que vier, uma vez na minha casa, uma pessoa rasgou uma blusa nova minha. Ela disse assim, Val, rasguei uma blusa, desculpa, falei, querida, para quem perdeu pai e mãe, perdeu uma blusa. As coisas, quando a gente passa por um grande sofrimento e a gente supera, tudo fica mais fácil, mais leve. Tem um comparativo, né? Isso é tão difícil, comparado ao quê? Ah, exatamente. Quando nada de ruim te acontece, né? Que é o que você está falando, nada de ruim te acontece, uma formiga que pica o seu mindinho é um dramalhão porque nunca acontece nada. Incomoda. O que aconteceu? Agora, quando você já passou por longas e dolorosas lutas, quando a batalha interior foi demais, o que é uma blusa nova rasgada, né? Exatamente. Então, hoje eu posso dizer, a graça de Deus me sustenta, me sustentou e me sustenta. Eu poderia ser uma pessoa muito feliz, infeliz, depressiva, com tantas síndromes, podia parar naqueles limindrins porque eu já tinha toda uma tendência a ser uma pessoa milindrosa, vitimista, mas foi a graça de Deus que me sustentou e que me sustenta e que me transforma. Eu acho que vocês podem dar esse testemunho também a meu favor de que eu sou uma pessoa diferente. Eu posso dizer isso sobre mim. E sofreu sem perder a alegria porque nós vimos aqui você nos sorrindo para a vida muitos dias entre lágrimas, escutando partilhas que mexiam dentro do seu coração, com os olhos marejados de lágrimas, mas em nenhum momento nós vimos você de verdade triste. A gente sabe que o luto vem acompanhado da dor e de um abatimento, mas você se levantou pela graça de Deus. Então nós temos que testemunhar isso. Amém. Louvado seja Deus. E você, Tiago, eu fico pensando assim, eu olho para a minha vida, há momentos assim, já enfrentei situações de preocupação e de medo que eu teria enlouquecido, sinceramente. Eu acho que eu teria perdido a saúde mental se não fosse a confiança que eu tenho em Deus. Naquelas horas assim, em que a paz não entra no coração, você vai dormir atormentado, você acorda preocupado e aquilo moendo você por dentro, moendo você não descansa, aquela dor no estômago porque você está desequilibrado, emocionalmente, afeta o seu corpo inteirinho, a pessoa te chama e você já fica sobressaltado, irritado e você percebe que o único lastro, o único apoio, o único arrimo é a graça de Deus. Quando termina, você faz igual a Valdênia falou, graças a Deus, passou, parecia interminável, parecia impossível, passou. Já viveu situações? Vive situações assim? Bendito seja Deus também por esse sofrimento, porque a gente se volta para Deus. Bendigo a Deus por essa palavra e pela partida do Marcio, da Valdênia, mas o Marcio falou a última frase que ele disse, foi essa que motivou a pergunta, a graça de Deus que nos dá força e segurança para continuarmos as nossas lutas. e em muitos momentos quando eu vou partilhar a palavra de Deus ou quando eu me coloco diante desse Deus, ainda bem que a gente é fraco, porque senão a gente não ia precisar de Deus. A gente ia ser autossuficiente, a gente ia viver as coisas à nossa maneira, mas quando a gente passa por momentos assim, né, de aflição, como você começou rezando, quando a gente tem inimigos, quando a gente tem pessoas que nos querem mal, que semeiam mal contra nós, aí o que a gente pode fazer? Ah, vou com a minha força vencer. Não, vou rezar para as pessoas, vou rezar justamente quando vem esses embates também do Espírito, da nossa carne, eu vou rezar, vou recorrer a Deus. O fraco é aquele, pô, de repente a Valdênia aí, ah, eu sou menina, quero levantar essa cadeira aqui, não consigo sozinha. Aí vem um rapaz, vem um homem e ajuda. A fraqueza é assim também no nosso dia a dia, eu não consigo chegar ali, eu não consigo avançar, eu não consigo vencer essa treva, essa dor, esse sofrimento, Senhor me ajuda, eu preciso tanto de Ti. E eu costumo dizer justamente isso, que se não fossem as fraquezas, se não fossem esses momentos de trevas e luzes, né, que a gente vive, né, de sofrimentos, a gente recorreria menos a Deus. então, pra aquele que é músico também, ele sabe bem o que é isso. Momento que a gente fica mais melancólico ali, a gente reza mais, a gente compõe. Então, se não tivesse esse momento de melancolia, de tristeza, às vezes, a gente não viria uma nova música, não viria, não brotaria um novo cântico. Então, justamente esse momento de fraqueza e de dor, ele é um impulso pra algo maior. Então, no meu dia a dia é assim também, foi assim na Terra Santa, eu morei dois anos e meio lá em Israel, e aí, a gente vai evangelizá-lo na Terra Santa. Aí você chega lá, é árabe, é hebraico, você não fala bem o inglês, não fala bem o italiano também, nem pra se comunicar com a igreja. Meu Deus, que que eu faço aqui? Às vezes, em português, já não é tão fácil. Nem em outra língua. Aí chega lá, você fala, agora eu vou cantar aqui, não vai cantar nada, não cantei nada. E ali, eu fui sendo formado também no deserto daquele lugar, no deserto também, interior, então eu sempre volto pra esse trampolim, pra minha espiritualidade, com certeza fui ali. Mas também, aqui na comunidade, mais uma história minha interessante, um testemunho foi, fui lá pra JMJ em 2013, apresentei, maravilhoso, representei a Canção Nova, cheguei de volta aqui em Cachora Paulista, a comunidade me pediu um tempo de silêncio. Por que, Thiago? Por que, Conselho? Por que a comunidade entendeu que era importante esse tempo? Não foi um mês, não foi dois meses, não foi três meses, foram dois anos e meio, e eu fiquei trabalhando com as receitas da Canção Nova, ficava ali editando, aqui embaixo, no prédio do jornalismo, 500 ml de leite de coco, 300 gramas de moçarela, e eu ficava, meu Deus do céu, o que que essa receita evangeliza? E aí, ali eu fui compondo, ali eu fui rezando, ali eu fui permitindo Deus trabalhar em mim, ali eu fui deixando Deus reunir essa receita, que sou eu, quando a gente vai deixando misturar ali, é importante para terminar a obra do final, você precisa ir juntando os ingredientes, então foi isso que eu fui fazendo, fui juntando, e depois saiu o CD Tempo ao Tempo, por exemplo, foi dessa experiência. Então é no sofrimento que a gente cresce, é muito pouco, como você falava, do dedinho mindinho, mas quando está só na alegria, na euforia, a gente cresce muito pouco, e a gente se lembra muito pouco de Deus. Não vem à tona o melhor de nós. Exatamente. Não vem. Olha, quanta situação, a graça de Deus, gente, é o nosso sustento. Para você que teve um encontro pessoal com Jesus, procure se recordar quantas situações nós suportamos com facilidade e até com alegria no começo da nossa conversão, simplesmente porque nós estávamos cheios de Deus. quando a gente está cheio de Deus, a gente aguenta qualquer tranco. É que a gente tem memória muito curta, a gente tem memória fraca, a gente se esquece do que a gente estava disposto a passar por nosso Senhor, simplesmente porque estávamos com o coração transbordando do Espírito Santo. Eu fui testemunha de muitas pessoas que entraram na Canção Nova, porque quando eu entrei na Canção Nova, nós tínhamos estourando aí umas 60, 70 pessoas. Era pouca gente. Então, 90% das pessoas, mais até, mais de 90% das pessoas que estão hoje na Canção Nova, de alguma forma eu vinha entrar, porque eu já estava aqui. E quanta gente eu vi dizendo assim, eu estou aqui para qualquer coisa, até para lavar banheiro, até para varrer a chácara. E naquela altura a pessoa estava mesmo. Se a gente quiser descobrir o quanto ela continua cheia de Deus, é só dar uma vassoura para ela. Porque se ela pegar a vassoura para lavar o banheiro e lavar a chácara, está valendo aquele primeiro amor. Se ela quebrar a vassoura no meio, quer dizer que alguma coisa se partiu no meio desse caminho. O segredo para a gente ter força é a gente ser cheio de Deus. O que enfrentaram os primeiros cristãos, gente, o que enfrentaram aqueles que estavam mais perto de Jesus, eles enfrentaram injúrias, eles enfrentaram tribulações, eles enfrentaram sofrimentos, confisco dos bens. Quem era cristão no início do cristianismo perdia tudo se fosse descoberto. Perdia tudo, às vezes até a liberdade, às vezes até a vida. Era morto por ser cristão. Mas se tinha uma coisa que não faltava para eles, era alegria. Se você está enfrentando injúrias, tribulações, sofrimentos e até perdas materiais por causa de Deus, você pode ter uma certeza. É que você está no caminho certo. Não é? Mas você não vai ficar prostrado, arrebentado e destruído. Porque nosso Senhor, Ele nos garante que quem está com Deus, Ele levanta. Não é? Você crer em Deus é você se valer dos recursos dessa terra sem se apegar a eles. Micaela, para você, houve situações muito difíceis e que a graça de Deus te levantou, foi o seu sustento? Sim, eu acredito que, na verdade, quando nós seguimos a Cristo, independente de deixarmos a nossa casa, como nós que somos missionários, para ingressar numa comunidade, num instituto, quando nós decidimos seguir a Cristo, vem a cruz. Né, gente? A nossa vida, na verdade, ela já tem a cruz que nós não percebemos. E aí a gente percebe quando a gente segue o Cristo. E sim, passei por situações já delicadas, difíceis, principalmente situações familiares, onde foi a graça de Deus que me sustentou. Enquanto o Tomé ia falando, eu ia me recordando até na semana mais que eu vesti essa blusa aqui, que inclusive você pode encontrar no loja.cancionova.com, ela tem esse símbolo aqui na frente que é o coração, o símbolo daquele exame. O pulsar do coração. O pulsar do coração. Isso, o eletrocardiograma. Obrigada, Márcio. Que ele vai fazendo esse movimento, né? E eu lembrava nessa semana a gente até falava desse movimento que a nossa vida ela precisa desse alto e baixo. Ela precisa ter esse movimento. Sem o movimento, claro, que vem do Espírito Santo, não é forjado em nós o homem novo e a mulher novo. Então, quando o Tomé ia falando ali da partilha dele, eu ia me lembrando isso, eu estava até anotando, o sofrimento faz parte da vida do homem. É preciso sofrer, ninguém quer sofrer, mas é preciso sofrer para que em nós surja um homem novo e a mulher nova. Então, de fato, já passei por situações onde a graça me sustentou, onde eu parava e pensava, meu Deus, o que que eu faço? Eu ia para a capela rezar, gente. Às vezes, Deus falava, não. Às vezes, eu ia lá, chorava, 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 enxugava as lágrimas, saia e continuava a missão. Mas eu sabia que de alguma coisa Deus iria realizar porque de fato Ele me sustentou e me sustenta. E aí a gente passa por aqui e Ele fala, passou. Então, sim, a graça de Deus nos sustenta verdadeiramente. acreditar em Deus é você estar disposto a perder também. Confiar é você estar disposto a perder. Quando a pessoa chega para você e lhe diz assim, dá para você deixar o que você está fazendo e começar isso daqui? Se você confia naquela pessoa, você é capaz de fazer uma renúncia, parar algo que você está fazendo e começar algo novo porque você confia nela. Às vezes, o que você abandonou foi um projeto de vida. Sabe, crer em Deus é você estar disposto até mesmo a perder benefícios por causa dEle. Com uma certeza muito firme no seu coração. A certeza de você possuir uma riqueza melhor, uma riqueza mais durável. É por isso que nós nunca devemos agir, gente, movido pelas nossas paixões. Porque paixão não é você gostar de um homem ou você gostar de uma mulher. Paixão é todo sentimento forte dentro de nós. A alegria, assim, extasiante é uma paixão. Tanto que no próprio Novo Testamento eles dizem lá que acham que a pessoa não deram nem muita atenção para as mulheres que tiveram a visão de Jesus ressuscitado, não deram atenção porque achavam que elas estavam movidas pela paixão, porque a alegria era tanta. Ficaram loucas. Com Pedro aconteceu a mesma coisa, com os apóstolos aconteceu a mesma coisa. as pessoas olhavam e diziam que estão alegres demais. No dia do Pentecostes falaram que eles estavam bêbados, que estavam movidos ali por uma força muito grande. Então, a gente sabe que quando uma pessoa está alegre demais, ela pode fazer bobagem. E quando uma pessoa está triste demais, ela pode fazer bobagem. o prazer é uma paixão. Quanta gente por prazer estragou casamento, perdeu emprego, estragou saúde, se envolveu no crime por causa de prazer. Esses dias eu conversava com um dos meus filhos, não vou falar qual para poder não expor, deixa eles dividirem os fardos, foi você, foi você. um deles eu cheguei para ele e falei assim, meu filho, você tome cuidado com essa porcaria chamada droga. Porque a gente está num momento que a coisa parece muito natural, muito normal, fala-se inclusive em descriminalização de droga. Meu filho, droga, tem esse nome, não é à toa, é uma droga. Só serve para desgraçar a vida da pessoa. Você não vê nenhum maconheiro que desenvolveu todo o seu potencial. Porque a maconha foi um entrave na vida dele. Você não vê uma pessoa viciada, viciada em cocaína, que ela conseguiu deslanchar na vida porque a cocaína se tornou um especilho para ela. Se você quiser eu te levo lá em São Paulo, eu mostro para você o que o craque faz com a pessoa. Transforma a pessoa no pior, no resto do ser humano. Destrói a pessoa fisicamente, mentalmente, emocionalmente. acaba com a pessoa, gente. Aí ele virou para mim e disse assim, pai, ô pai, eu não sou inclinado para esses negócios, não. Eu não gosto disso, não. Falei, você está preparado se um traficante ou um colega seu te abordar, pai, se um colega meu me abordar me oferecendo isso, eu vou falar que eu não quero. Eu não tenho por que usar isso. Aí eu cheguei onde eu queria. Falei, mas você está preparado? Se uma menina te oferecer, e se uma menina que você quer ficar com ela, chegar para você e disser, usa aqui comigo. Porque nós não pensamos, a gente que é pai, que é mãe, a gente não pensa nisso não. A gente pensa no traficante oferecendo. A gente não pensa que às vezes aquela menina que encantou os olhos do seu filho, aquele rapaz que encantou os olhos da sua filha, é quem vai levar lá e ela num momento de paixão para poder dividir aquela circunstância que eu experimento pela primeira vez. Movido pelo prazer, a gente às vezes desgraça a vida da gente. Quanto casamento foi destruído por um prazer de adultério. Então veja bem, é por isso que nós não devemos agir movidos pelas paixões, porque possuído por elas, nós fazemos tudo errado. A paixão, seja um sofrimento ou seja um prazer, ela pode nos descontrolar. E quando uma pessoa está fora de si, ela nunca, nunca, nunca age com juízo, nunca age com bom senso. Então na hora de decidir o que nós precisamos, nós precisamos da força do Espírito Santo. Na hora da fraqueza nós precisamos de quê? Nós precisamos da graça de Deus, porque na hora que você for fraco, se você estiver com Deus, você vai ter autocontrole, você vai ter sensatez, você vai ter prudência, você vai ter fortaleza. É preciso, gente, nós darmos ao Espírito Santo espaço dentro de nós, para que Ele nos faça senhores da nossa sensibilidade. Se a gente não der espaço ao Espírito Santo, nós vamos viver afetadinhos, nós vamos viver de mal da vida, nós vamos viver magoadinho, a gente vai viver, sabe, de relações cortadas, a gente vai deixar de fazer coisa boa, porque tem aquela pessoa que nos feriu envolvida no assunto. Então não, gente, o Espírito Santo, o que Ele dá para nós, o que essa palavra nos revela? Porque a graça de Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá têmpera, Ele nos torna ponderados, apesar daquilo que nós sentimos, apesar daquilo que nós sofremos. Márcio, eu estou apaixonado, mas você tem o Espírito Santo? Ele vai dar equilíbrio para você. Márcio, eu estou moído de dor, eu estou magoado, a vontade de me vingar, mas você tem o Espírito Santo? Ele vai dar a você autocontrole. Ele vai pegar você pela gola da camisa, ou pelo pescoço, ou pelo topete, e vai levar você bem alto para você ver a situação de cima. Por que que quando a gente está assistindo uma partida de futebol pela televisão, todos nós temos um técnico dentro de nós? todos nós sabemos o que o jogador deveria ter feito, o que ele pode fazer, a gente critica porque ele não fez, por que que parece tão óbvio para nós e não é óbvio para o camarada que está jogando? Porque ele está dentro do calor das emoções, ele está dentro do jogo. Quando você está fora da situação, às vezes você enxerga melhor do que quem está dentro da situação. Os telespectadores, gente, eles sempre vêm mais do que aqueles que jogam, justamente porque eles não estão no calor das emoções. Quando a gente nota que a gente perdeu o controle, é hora da gente parar, porque senão o sangue ferve e tudo será feito no impulso das emoções e emoção não pensa. Com emoção, meu amigo, você não pensa. Um momento de descontrole ele acaba sendo causa de muitos dias de vergonha e dá motivo para as pessoas falarem mal da gente. Quem já se descontrolou sabe. Quem um dia bebeu e caiu na rua sabe. Quem se drogou, bebeu até perder a visão e se envolveu com uma pessoa que jamais se envolveria sabe o que eu estou falando. Um momento de descontrole. Uma pessoa que enfurecida pela primeira vez na vida bateu em alguém porque nunca tinha feito isso. Sabe que um momento de descontrole causa muito tempo de vergonha e olha, dá motivo para as pessoas falarem mal da gente. Então, para não se deixar dominar por esses impulsos da carne, nós não podemos abandonar a graça de Deus. Nunca, nunca, nunca. Hoje, nesse dia, peça a Deus para te visitar. Peça a Ele que te dê a sua graça. Peça a Ele que te ajude e você não vai ficar sem resposta. Amém. Bendito seja Deus. Vamos então, Tiago, pedir a graça do Senhor. já estamos aqui na inspiração do Márcio. É justamente isso. Vamos clamar a graça de Deus. Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo de Deus Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo com Tua Força. E o Senhor diz, até quando ireis existir? Até quando ireis existir? Passa-te a minha graça. A minha força Vem Espírito Santo de Deus Vem dos quatro cantos do céu Vem de Paráclito Vem de Ajudador Vem de Poder Divino Vem Espírito Santo de Deus Ressuscita-nos Transforma o nosso pranto em festa Ajuda-nos a encontrar alegria, Senhor nos nossos sofrimentos Muda a nossa visão sobre a nossa vida Dá-nos o Teu olhar sobre cada uma das realidades que nós enfrentamos Vem Espírito Santo de Deus com Sua Força e ressuscita-nos A imagem que me vem é daquela passagem de Ezequiel dos ossos ressequidos E Deus a partir desta palavra proferiu um oráculo sobre nós E Deus Ele vai restituindo vida restituindo é isso que eu vejo esses ossos secos retomando a vida restituição dos órgãos dos músculos É Deus É Deus agora no Seu carinho no Teu amor na Tua misericórdia que restitui a nossa vida Espírito Santo de Deus venha sobre nós aqueles que estão no trabalho aqueles que estão em casa os enfermos aquele Senhor que se sentem no fundo do poço vem Espírito Santo de Deus Sopra sobre nós Robustece-nos Fortalece-nos Nós contamos contigo Jesus Basta-nos a Tua Graça Basta-nos a Tua Graça Com a Graça trechinho aqui do livro pra você nada vos poderá fazer mal Com a Graça de Deus diz o Senhor farei que sejas um muro forte de bronze vão guerrear contra Ti mas não te vencerão pois contigo eu estarei para Te salvar e livrar das mãos dos malvados eu Te livrarei Amém das garras do tirano eu Te libertarei com a Graça de Deus nós somos guiados pelo Espírito Santo presta muita atenção nisso tá bem e derrubamos todas as potências do inferno quando agimos com a força de Deus quando agimos com a Graça de Deus porque a Graça de Deus nos basta porque a Graça de Deus nos basta os Espíritos malignos caem imediatamente mas ainda que caiam eles não ficam quietos eles aproximam-se de novo às escondidas disfarçados com outras estratégias se não conseguiram nos derrubar diretamente tentam por meio de emissários usam pessoas desavisadas que chegam de maneira astuta dissimulada para interferir em nossa vida e nos atacar perseguir magoar constranger pressionar seduzir porém são ataques que topam com um muro de bronze que se despedaçam desde que nos encontrem unidos a Deus debaixo da Graça de Deus vão te combater diz o Senhor mas não poderão te vencer amém uma pessoa se torna invencível irresistível quando ela está cheia do Espírito Santo e age segundo a vontade de Deus para nos protegermos dos relacionamentos mal intencionados como é que você faz para descobrir e se proteger de gente má que se aproxima de você olha aqui para nos protegermos dos relacionamentos mal intencionados que o tentador incitou contra nós para descobrirmos e cultivarmos em vez deles relacionamentos bons precisamos observar com paciência ouvir com profundidade isso é ouvir com o coração e ter a capacidade de ficar com o que é bom sem se envolver com o que não presta à medida em que agimos assim em vez dos outros nos perverterem nós é que vamos trazê-los para Deus e logo em seguida página 79 oração de proteção contra os males encomendados você tem enfrentado lutas tem sofrido na mão de pessoas a palavra de Deus tem uma luz sobre essas circunstâncias mais do que uma luz tem uma saída para nós amém à medida que você vai lendo o livro Márcio quando você termina e também quando eu li algumas partes do livro Nada Vos Poderá Fazer Mal dá vontade de no finalzinho dizer a palavra do Senhor graças a Deus porque é tão imbuído da palavra de Deus e é tão resposta de Deus para aquilo que a gente está vivendo para as nossas necessidades que a gente percebe que realmente veio do coração de Deus para a nossa vida então por favor participe da ação porque é do coração de Deus para a sua vida também e a gente quer te presentear com isso a gente fala mais sobre a ação mas eu quero saber dos testemunhos porque eu tenho certeza gente hoje foi um tabor né a gente vai descer porque a gente vai enfrentar a vida mas foi um tabor aqui e eu quero saber da sua experiência tá bom vamos lá Micaele vamos lá eu quero começar pela Maíldis Caires e ela diz assim diante daquilo que a gente está meditando na palavra de Deus que mesmo sendo fraco Deus vem com a sua graça sobre nós sendo fraco é aí que somos fortes ela fala bom dia meus amigos a paz lobado seja a Deus pela canção nova e pela vida de vocês testemunho respondendo ao Márcio sobre a graça de Deus que vivi e vivo todos os dias que bom só de CTI foram 321 dias com meu filho desde o seu nascimento ela mandou para nós a foto do filho dela e hoje ele ainda não consegue respirar sem a ajuda dos aparelhos tem internação domiciliar ele tem 2 anos e 3 meses e vivo essa graça a todo momento ele me sustenta né Deus me sustenta e me fortalece a cada dia e vocês também são canais para que essa graça chegue até mim louva a Deus por tudo que passamos e temos passado e sou feliz por me sentir tão amada e cuidada pelo nosso Pai do Céu abraço a todos vocês e eu fiquei muito feliz com o testemunho da Maíldis porque lá no início do programa a gente iniciou o programa Louvando a Deus eu perguntei a você por qual motivo você gostaria de louvar a Deus e diante daquilo que foi todo o meditar da palavra de Deus da graça de Deus que nos sustenta ela veio trazer essa realidade que ela vive é a realidade de dor é sofrida é um filho tem 2 anos e 3 meses respira com a ajuda de aparelhos mas ela não perde a oportunidade de louvar a Deus e de agradecer então um abraço Maíldis Caires obrigado por participar conosco aqui do nosso programa a Beatriz Costa ela fala bom dia família linda eu estou de pé agradecendo a Deus por ter colocado o Márcio Mendes na minha vida as palavras dele mudou a minha vida nasci de novo e agora não largo mais vocês a canção nova nem a Deus estou desempregada mas dou sempre um jeito de ajudar com algo a mais comprei a Bíblia meu marido era alcoólatra e comprei a medalha das duas cruzes e dei de presente para ele rezo o texto da misericórdia o texto mariano foi um mês de joelhos no chão ele não está bebendo mais deu um tempo na bebida e estou maravilhada e com fé ainda e com ainda mais fé em Deus adoro todos vocês aí a Beatriz Costa a Vanusa da Silva ela fala ela iniciou assim opa sou de Maringá no Paraná estou ligadinha todos os dias e me tornei sócia na semana passada então Vanusa da Silva bem-vinda à família Canção Nova glória a Deus ao Senhor ela fala meu momento chegou e ajudarei essa família que se tornou também a minha vamos rumo ao 100% e quero deixar também um beijo para a Fabiana Silva Karina Betarzo Sandra Paula Fogão e o Fabrício Cardi lá no Twitter com a gente também povo de Deus graças a Deus que bom chegou a hora dela da nossa família espero que tenha chegado a sua hora também de fazer parte dessa família eu gosto quando o Márcio usa a expressão que nós temos os membros da família Canção Nova que já estão cadastrados mas aqueles que são membros da família Canção Nova que ainda não se inscreveram então já faça esse convite para você se inscrever para você participar conosco porque você entendeu a importância desta obra eu ouvindo esse primeiro testemunho uma mãe que luta pela vida de um filho que vive e sofre com ele todas essas realidades mas é sustentada através da evangelização que acontece pela Canção Nova Deus se utiliza de nós eu gostei muito como o testemunho chegou porque ele chegou como quem se sentiu perguntado como eu fui perguntando para Valdênia como eu fui perguntando para o Tiago para o Micael para o Sapo foi uma pergunta que agora estou abrindo para você conte para nós como foi que a graça de Deus te sustentou e está te sustentando no momento mais difícil da sua vida e talvez você vá nos contar que hoje você descobriu que nesse momento mais difícil que você está vivendo só tem uma resposta e uma saída e é só essa mesmo gente não tem outra é a graça de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo eu li para você aqui um trechinho deste livro nada vos poderá fazer mal porque quando nós pensamos a ação eu e minha casa serviremos ao Senhor nós quisemos que entrasse em cada lá aquilo que na palavra de Deus é força proteção libertação espiritual para as nossas famílias muitas vezes em conflito sem saber que estão sendo verdadeiramente cercadas por uma batalha espiritual você viu o tamanho do trecho que eu li não deu 30 segundos meu sonho meu desejo para você é este livrinho na cabeceira da sua cama até mesmo de você que diz assim eu tenho dificuldade de ler mas a cada noite antes de dormir você lê ali um pouquinho daquela palavra e faz a oração e você vai ver que não só a sua noite de descanso será diferente como vai mudando o coração da gente não é? participe desta ação eu não ganho nada sinceramente nada materialmente com a sua participação aqui na canção nova ajuda que você oferece para esta obra não vem para mim ela mantém esta obra mas eu sei do bem que a canção nova é para todos nós e você precisa participar você é nosso convidado especial você faz parte desta família e já a Val já está ali na mão com o boleto isso mesmo você falou que deseja que cada um de nós tenhamos esse livro aí na cabeceira da cama para a gente rezar com ele antes de dormir mas para isso a gente precisa fazer o livro chegar até você uma das formas é rapidinho agora você que é sócio fazendo a sua contribuição no boleto da manutenção e também a sua ajuda através do boleto extra esse está aqui de baixo mostrando para você aí na tela quem está pela rádio já recebeu o boleto já percebeu que tem duas cores azul e vinho e aí você faz a contribuição quem não é novo sócio aliás quem é novo sócio quem é sócio kids quem é sócio pelo débito automático quem é sócio há muitos anos mas está sem o boleto está sem o boleto qualquer outra forma de participação para que você também receba esse presente do livro nada vos poderá fazer mal faça a sua contribuição a partir do valor de 40 reais ou mais e aí você pode estar enviando para nós o comprovante ou ele físico pelo endereço Cachoeira Paulista Caixa Postal 57 o CEP 12630 dígito 000 vou repetir você põe os cuidados do Clube da Evangelização ok? Clube da Evangelização Caixa Postal 57 Cachoeira Paulista São Paulo CEP 12630 dígito 000 ou pelo e-mail clube.relacionamento arroba cancionova.com clube.relacionamento arroba cancionova.com tá certo? estamos esperando você a Rosana ontem eu tenho conversado sempre com ela todos os dias maravilhoso é gente dezenas de milhares de pessoas já entraram na ação estão participando e a nossa ação graças a Deus está de vento em poupa e eu digo graças a Deus não é simplesmente pela ajuda que chega da parte de quem participa desta ação mas da graça de Deus que vai entrando na nossa vida quando nós proclamamos não só com palavras mas com atitudes eu e minha casa serviremos ao Senhor quando nós topamos este desafio de nos colocarmos sobre a palavra de Deus que nos garante nada vos poderá fazer mal e assumimos essa empreitada de oração dentro do nosso lar e com a nossa família é a graça de Deus nos visitando é a palavra do Senhor se cumprindo para nós hoje a salvação entrou na sua casa então está feito o convite hoje é o seu dia está certo de você participar clube.relacionamento arroba canção nova ponto com dúvidas 12-3186-2600 nós alcançamos 60% da nossa campanha faltam 40% temos aí cinco dias de movimentação bancária uma meta de 8% ao dia mas nós entramos naquela semana em que começa a esquentar a nossa porcentagem dá uma melhorada né e se você aceita o meu convite eu acredito que você aceita entra conosco nessa participa nesse mês pode ser que há muito tempo você já não ajudava a canção nova ou você nunca ajudou porque estava conhecendo que tal você fazer no mês de outubro esse marco na sua vida e poder dizer foi em outubro de 2018 que eu me engajei na evangelização e entendi que Deus me chamou não só para receber mas para ser com Ele um embaixador da sua graça levar o bem por onde eu vou através da evangelização Márcio e tem muitas formas da pessoa participar e nos ajudar a seguir em frente com a evangelização quero chamar a atenção para sua fidelidade você que é sócio por favor nos ajude mas quero falar a respeito dos nossos materiais de evangelização os nossos livros a editora Canção Nova está promovendo aí para você uma oportunidade de você adquirir os livros que há tanto tempo você queria e também te presentear os seus amigos os seus familiares até 50% de desconto até 50% de desconto está antenado Márcio Vento promoção a gente não perde até 50% de desconto na nossa literatura então dá uma procurada lá procura por tema família jovem tem assuntos variados que com certeza vai ajudar você a crescer na fé e fazer uma experiência com Deus por autor por autor muita gente gostaria de concluir ali a sua coleção do Padre Léo por exemplo não é às vezes você já tem vários livros dele mas Padre Léo gente não é vários é todos ai vale Monsenhor Jonas Abebe a começar por este livro sim sim não não espetacular é todos PT Costes hoje do Monsenhor Jonas maravilhoso agora meus olhos te viram nossa entra lá você pode puxar por categoria você pode puxar por autor tá certo por tema a Canção Nova deixou tudo bem facinho pra você até 50% de desconto acesse lá loja.cancionova.com ou ligue no 12 3186 2600 Deus lhe pague agora nesse nosso finalzinho dois convites ligeiro 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 um vou fazer o outro o Tiago faz agora na próxima semana praticamente dos dias 2 a 4 de novembro nós vamos estar aqui com o acampamento de cura interior a cura dos traumas da morte Frei Josué Padre Rafael Ligeiro Márcio Mendes e Comunidade Canção Nova venha participar conosco Tiago o outro é o Osana Brasil tá chegando aí de 7 a 9 de dezembro Osana Brasil esse grande evento começando com o show do Padre Fábio de Mello já na sexta-feira no sábado também teremos um musical lindo fora as presenças Padre Roger Luiz Márcio Mendes vamos juntos enfim todos os cantores os músicos da Canção Nova nós estaremos aqui pra celebrarmos as vitórias de Deus sabe essa luta aí com a graça de Deus nós vamos vencer é no Osana que a gente celebra Osana Brasil vamos lá valeu família é ótimo ter vocês com irmãos já acabou Márcio Mendes beijo família a gente volta amanhã se Deus quiser tchau tchau valeu tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play Música 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 Música